Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? E pra quem tá chegando agora no canal, seja super bem-vindo! Ah, e não se esqueçam já de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal! E no vídeo de hoje vou desenhar e colorir uma folha super gigantesca e nela vou colocar uma linda joaninha! Tchau, tchau! Pra colorir a nossa folha vou usar vários tons de verde. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E pra colorir a fofucha da nossa joaninha vou usar vermelho e preto, pois ela tem essas bolinhas super charmosas no seu corpinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí